Olá pessoal, aqui é Thales Magalhães da Maranata Xofar. Hoje eu gostaria de ensinar para você como limpar um xofar de antílope. Mas antes, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. O modo mais prático de limpar um xofar, porque o xofar tem odor, isso faz parte do animal. Tem que ter odor, porque se não tem odor, foi jogado no xofar produtos químicos muito e se esse produto químico for muito forte, ele vai afetar o som do xofar. Então é necessário que o xofar tenha um pouco de odor, isso é uma característica natural do animal. Mas você pode amenizar esses cheiros. Como que você pode amenizar? Você pode em casa estar jogando água quente, você ferve a água. Primeiramente você vai pegar uma rolha dessa, colocar no bico do xofar, entendeu? Para que quando você jogar água quente, ela não venha a vazar por aqui. Você vai pegar uma rolha, muitas pessoas até perguntam por que vai uma rolha. Geralmente eu envio, eu envio uma rolha para que a pessoa possa fazer essa limpeza. Você vai ferver a água, aqui já tem um pouco de água, não está quente, é claro. Eu só fiz aqui para simbolizar, para que você venha a entender como que é. Você vai no canto da tua casa, um lugar de quina da tua casa, porque se você colocar lá o xofar, ele não vai escorregar e não vai cair. Então, aqui eu tenho um suporte que pôs ele, mas aqui para você entender, ele está num canto, está firme, não vai cair. Aí você ferveu a água, você vai jogar a água quente dentro do xofar, com a rolha. O xofar já está com a rolha lá. E você vai jogar e vai encher o xofar até na boca. Depois disso, depois disso que o xofar está lá, você vai repetir o processo por duas, três vezes. E depois que você repetiu, você vai deixar ele num canto secando. Vai tirar a rolha, vai deixar ele num canto secando. Secou o xofar? Aí você vai poder passar o óleo de amêndoas. O que eu mais recomendo é o óleo de amêndoas ou o óleo de tutano. Só que o óleo de tutano é bem mais caro. Por que o óleo de tutano? Porque chifre e osso geralmente tem tutano. Faz parte dele, faz parte da cartilagem dele. Então você pode estar fazendo, passando o óleo de tutano. Porém, o óleo de tutano é mais caro. Eu uso esse de amêndoas mesmo, é baratinho. Um desse é média de 12. Eu paguei 12 reais nesse daqui na farmácia. Aí você vai jogar o óleo de amêndoas um pouquinho só, né? Você vai abrir ele, vai tirar. Esse daqui estava com a rolha, que eu tirando a rolha. Você vai jogar aqui em volta dele, né? Uma quantidade que vai ser suficiente para ele esparramar lá dentro. Vai deixar num cantinho para ele escorrer. Se você puder pôr uma vasilha embaixo para que não venha lambuzar. Porque é óleo, né? E também escolher um local longe das formigas. Porque como o óleo de amêndoas é algo docinho, cheiroso. Ele atrai muitas formigas. E pode acontecer das formigas entrar lá dentro. Não vai ser nada agradável você estar soprando. E uma formiga entrar na tua boca, que ficou lá dentro. Então você pode estar fazendo isso. Então repetindo o passo a passo. Você joga água quente dentro do chofar. Deixa ali agir por uns 15, 20 minutos. Joga fora, repete de novo 3 vezes. Tira essa água, deixa o chofar secar. Após seco, você vai jogar o óleo de amêndoas dentro dele. E vai botar num canto. Vai reservar ele num canto. Vai melhorar o cheiro do seu chofar. Você vai fazendo esse tratamento e vai ficar ótimo. Às vezes a pessoa, mesmo assim, ainda se incomoda com um pouco de odor. Nesse caso, você pode ter esse chofar odor free. Ele é da Bar Xeixete Riback também. O chofar odor free, ele vai livrar o odor do chofar momentaneamente. Ele não vai resolver o cheiro de uma forma que não vai voltar. Mas às vezes naquele momento que você está lá na igreja, está num local lá, ou na sinagoga tocando, o chofar. Aí você está se incomodado com o cheiro, você bate o odor free, ele vai melhorar o odor ali para você e você vai tocar de boa. Tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Muitas pessoas pensam, ah Thales, pode passar qualquer óleo? Óleo químico não. Por exemplo, esse óleo aqui é um exemplo desses óleos que normalmente os pastores usam na igreja. Para ungir pessoa, consagrar, ele é de propileno glicol e geralmente ele tem uma essência dentro. Esse óleo não é puro. Os óleos puros são óleo de natura, é muito caro. São óleos geralmente de um frasquinho pequenininho, é 50 reais. Um litro, então, seria mais de mil reais. Então, como é muito caro o óleo de natura, mirra em natura, então as igrejas geralmente elas não têm, a maioria não tem condição de estar ungindo todo mundo com um óleo tão caro assim. Então, eles optam pelo propileno glicol, que atende bem, não mancha a roupa, é um óleo porque o azeite também, às vezes pega na roupa de uma pessoa, pode manchar. Então, eles foram optados por, pela maioria das igrejas, trabalhar com propileno glicol, que não mancha nem com o óleo e não mancha também com a coloração. Então, eles usam isso nas pessoas para ungir. Porém, tem pessoas que querem usar esse propileno glicol no chofar, tudo, jogar dentro. Não faça isso. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a acabar com o som do chofar, estragar o som dele, porque como eu falei, ele é um produto orgânico, é um material orgânico. Ele não vai aceitar nada químico dentro dele, isso vai afetar na sonoridade, tá certo? Então, você só usa o odor free, em caso de você vai executar, vai estar tocando, lá no momento que você vai tocar, se estiver incomodando muito, você pode estar usando o odor free. Se você vai fazer uma limpeza em casa, usa água quente, espera secar e depois usa o óleo de amêndoas, tá certo? É a melhor opção que tem. Tem gente que usa vinagre lá na hora de jogar água ali dentro, joga vinagre. Tem gente que joga alguns outros produtos, eu não recomendo não. O vinagre eu sei que não afeta, não dá problema, mas há produtos que podem afetar sim. Tem gente que joga até água oxigenada, 40 volumes. Cada um usa a sua maneira para limpar, mas o que eu sei que é eficaz são essas duas que eu estou passando para vocês, tá certo? Fique com Deus e até uma próxima!